Sr. José Fráguas, é então um participante habitual desta feira alfarrobista, o que é que traz aqui às pessoas que nos visitam? Muitas pessoas só vêm para ver, o estrangeiro gosta de ver, mas não compram nada. E a variedade de livros antigos, e os mais recentes, uns sobre a madeira, é tudo isso. Nota que há algum interesse por parte da população, até dos turistas, falta é se calhar dinheiro para a compra. Eu penso que sim, o problema é que também não estou muito acostumado a ler, e a falta de dinheiro, isso também não é um artigo de necessidade, e é só para ver, mas... Compensa a participação nesta feira ou faz também para passar o tempo e aproveitar o convívio? É mais para passar o tempo, as vendas são poucas. Dona Isabel Gomes, é uma participante habitual nesta feira alfarrobista, como é que corre o negócio, sabendo que as pessoas em altura de crise também não têm muito dinheiro, se calhar, para despender neste tipo de coleção? Bem, nós realmente estamos a atravessar uma fase muito má, mas nós não nos animamos, continuamos a vir aqui e mostrar às pessoas que nós conseguimos ultrapassar. Muitas vezes, olha, compram só um livrinho, baratinho, mas isso já nos alegra, porque realmente estamos a ver que as pessoas não estão a abaixar os braços. Mesmo assim, têm lá no fundo, pensam que sim, que isto vai ser um passageiro e que nós podemos conseguir outra vez ultrapassar estes obstáculos. Estes dias aqui no mercado acabam por ter também um momento de convívio e em que as pessoas também acabam por trocar algumas informações entre si e sobre as suas coleções. O que é que as pessoas procuram mais? Livros, gravuras? De tudo um pouco. As gravuras, os estrangeiros, os livros, vendem-se mais os da Madeira, porque os madeirenses gostam muito ainda de ler e esperemos que os nossos filhos também venham a realmente a ler como esta geração mais velha. Porque aí não se perde um pouco da cultura geral que eles poderão ter um dia no futuro e que lhes servirá para o trabalho, para tudo na vida. Da sua parte, o que é que a leva a desfazer-se destes artigos? Já tem também a coleção? Precisa de renovar também aquilo que tem? É sim. Eu aprendi com a minha colega, que é alfarrabista, a lidar com estas situações. Eu tinha realmente muita coisa em casa, coisas repetidas, mas que também agora vou comprando umas, vendendo e assim vou adquirindo coisas novas também, para não ser sempre as mesmas coisas. Nós temos pessoas que passam e que aderem e compram livros. Ultimamente tem-se visto muito pouco. As pessoas passam, só olham e não compram muito. Até porque os livros têm um valor simbólico, não é o valor comercial do próprio livro, é mais um valor simbólico. Mas ainda há algumas pessoas que compram. Mas nota que apesar de algum interesse, se calhar a crise já condiciona este tipo também de atividade solidária? Sim, sim, já condiciona um pedaço. Em termos das verbas que arrecadam, direcionam-se para quê? É para ajudas das pessoas que têm problemas financeiros. E é uma situação crescente? Sim, é. Bastante crescente.